E aí, novo, grava! Provação Zambora! O mundo é de um povo e um homem! Provação Zambora! E a arte do chitando! Provação Zambora! Vem, eu não se tenho a esteta! Provação Zambora! E aí! Provação Zambora! E aí! Vem, eu não se tenho a esteta! Provação Zambora! O ano não é um povo e um povo e um homem! Provação Zambora! E aí! E aí! Eu não se tenho a esteta! Provação Zambora! Vem, eu não se tenho a esteta! Provação Zambora! Ah, ah! Provação Zambora! Cric! Cri!